Em Manaus, circulam diariamente quase 1.200 ônibus, distribuídos em 217 linhas e que atravessam todas as zonas da capital amazonense. Seja de dia ou de noite, é certo. Quase todos estão lotados. O 678 e o 640 são ônibus grandes e com trajetos longos, um atrativo para criminosos. Essas linhas, em 2022, foram as mais assaltadas, com os 640 alcançando a marca de 100 roubos entre janeiro e outubro, segundo o Sindicato de Transportes e Passageiros do Estado do Amazonas, Sinetran. De 2021 a 2022, foram registrados 85 casos de latrocínio, um roubo seguido de morte. Neste ano, quatro casos já aconteceram de janeiro a março. E, de acordo com a Secretaria de Segurança Pública, medidas já estão sendo tomadas para que esses índices possam diminuir. No mês de março em específico, que é a data que tem a consolidação dos últimos números, nós estamos com 92 eventos, ou seja, menos de 100 eventos em toda a capital. Isso é um dado importante e que vem acompanhando todo o trabalho de segurança pública. Dentro do plano do governo do Amazonas Mais Seguro, nós temos um programa específico para a cidade, que é a cidade mais segura. O que nós temos observado é que a inteligência policial, tanto da Polícia Civil quanto da Polícia Militar, as tecnologias embarcadas, móveis, e as tecnologias como a do Paredão, o sistema Paredão, têm realmente proporcionado um trabalho mais efetivo, pontual, focado no resultado. Por isso que nós estamos conseguindo, dentro de 29 itens que nós elaboramos como itens importantes de segurança, nós estamos conseguindo vencer em 22 deles. Isso daí é um avanço importante. A polícia, o sistema policial amazonense, ele é mais eficiente. E é claro que nós estamos buscando melhores resultados até o final do ano. Esse especialista em segurança pública explica como as autoridades poderiam somar forças no combate a assaltos. O primeiro, a tecnologia, e tendo provas, você possa verificar quem está cometendo atos ilícitos dentro do terminal e também começar a adotar a instituição, ou seja, o Sinetran, a própria prefeitura, de ferramentas para poder exatamente reprimir isso. Segundo, a questão da presença. Há necessidade de você ter a presença ostensiva de alguém que possa inibir esse tipo de crime. Por terceiro, eu acho que há uma necessidade de um treinamento maior das empresas para avisar as pessoas, não é? Por último, a integração. Integrar exatamente todas as pessoas que estão envolvidas dentro do sistema. O Sinetran, que é o órgão que trata das empresas em si, a prefeitura, que é o órgão que é o excedente através do Instituto de Mobilidade, e por fim, a própria Polícia Militar, integrando para que haja uma cooperação entre eles e possa fazer com que a gente, pelo menos, se não puder acabar, mas diminuir bem e fazer com que o usuário se sinta mais confortável nos terminais. Como você viu até aqui, as vítimas nem sempre se resumem a usuários. Momentos de terror também são vividos por motoristas e cobradores, que no dia seguinte precisam voltar a trabalhar. E como privá-los do medo? Como prepará-los para o retorno? Tanto as empresas quanto o Sinetran, eles têm um sistema de acolhimento para eventuais casos de qualquer tipo de problema no exercício da profissão. Seja roubo, seja acidente de trânsito, seja outras questões, até mesmo questões pessoais e familiares. Normalmente, em toda a sociedade hoje, nós estamos vendo situações de criminalidade. Isso não é uma questão inerente ao sistema de transporte. Pelo contrário, é um problema social generalizado. Mas estamos tendo relativamente poucos problemas hoje porque o nosso sistema está tendo uma queda na questão da violência justamente pelo fato de que estamos retirando o dinheiro do cobrador. Ou seja, não há mais o cobrador em alguns carros, não há mais o uso de dinheiro ali na catraca. Então, isso está gerando uma maior segurança, porque o dinheiro era um dos fatores que atraía o ladrão ali, o meliante, que vinha assaltado. Hoje em dia, para estar sujeito ao perigo, basta sair de casa. No carro, na moto, no ônibus, particular ou público, é preciso ficar atento para encarar o dia a dia. Afinal, é preciso trabalhar para garantir o sustento da família. Olá, humanos! Quer ficar por dentro das notícias e de conteúdos exclusivos que a TV Acrítica produz? É aqui na TV Acrítica, no YouTube. Yes! Sim, 24 horas do ar. É o seu inteiro dispor. Vamos lá?